Seja bem-vindo a mais um vídeo desta feita dedicada à produção audiovisual. Ao longo dos próximos minutos vou referir aqueles que considero os melhores programas gratuitos de edição de vídeo disponíveis neste momento. As alternativas que mencionarei são todas livres e de código aberto e compatíveis com Linux, sendo que algumas delas possuem igualmente versões para outros sistemas operativos como Mac e Windows. A minha seleção foi realizada tendo em conta uma utilização simples e avançada dos programas. Por isso, as alternativas que apresentarei serão precisamente divididas nesses dois níveis. Em nota final sublinharei ainda outras possibilidades que têm o seu devido mérito, mas que por um motivo ou outro não integram, pelo menos para já, a lista de programas gratuitos de edição de vídeo que recomendo para uso frequente. Como plataformas não lineares de estrutura profissional de pós-produção de vídeo, a minha sugestão recai sobre o QDN Live e o CineLR. O primeiro disponível para FreeBSD, Linux e Mac e o segundo para GNU Linux. Tanto um como o outro oferecem uma ótima variedade de ferramentas mais ou menos complexas e são capazes de produzir vídeo de excelente qualidade, sobretudo quando se esteja disposto a investir algum tempo para conhecer as suas extensas capacidades. O resultado final dependerá da criatividade na edição e do desenvolvimento do projeto de acordo com as recomendações para uma utilização fluida e sem problemas. Por exemplo, trabalhando com o tipo de fecheiros que o melhor partido tiram do programa. O QDN Live destaca-se pela interface mais moderna, intuitiva e bastante modular, compatibilidade nativa de formatos para edição e ferramentas adicionais, como efeitos e transições. Já o CineLR possui uma interface esteticamente menos agradável, mas personalizável até ao mais ínfimo detalhe. Com os ajustes certos, facilmente se cria uma área de edição perfeita para qualquer projeto, uma inegável mais-valia que joga a seu favor, tal como as exaustivas opções de composição avançada de imagem. Por outro lado, a aceitação nativa de formatos para edição é limitada. No entanto, realizada a conversão prévia dos fecheiros de áudio e de vídeo, respectivamente para MP3 e MP4, a fluidez com que se trabalhará no programa compensará essa tarefa adicional. A instabilidade do QDN Live e o CineLR nada deixam a desejar. Guardando o projeto com frequência, dificilmente se perderá mais do que uns segundos de trabalho caso algo aconteça. Com as últimas versões estáveis de ambos os programas, não me recordo sequer de quando foi a última vez que se encerraram na sequência de erro. Se o que se procura é um programa gratuito de edição de vídeo, mas não são necessárias ferramentas mais complexas ou se trata dos primeiros passos neste género de trabalhos audiovisuais, então sugiro o PTV ou o OpenShort. Ambos estão disponíveis apenas para Linux, mas este último será também em breve lançado para Windows e Mac. Os dois programas atingiram já uma maturidade e estabilidade interessantes, têm uma interface extremamente intuitiva, boas coleções de efeitos e transições e os controles imprescindíveis das funções para as quais foram concebidos. Os utilizadores do Windows Movie Maker e iMovie não terão dificuldades a usufruir destes programas, que além das semelhanças que com estes partilham, oferecem uma experiência de edição comparável. A singularidade do PTV reside na sua simplicidade, boa seleção de pré-definições de exportação e usabilidade. Porém, essa mesma simplicidade é barreira ao desenvolvimento de vídeos mais trabalhados. O OpenShort beneficia aparentemente de semelhante natureza essencial ao PTV, mas na verdade é um programa com um imenso potencial. Atualmente já inclui compatibilidade direta com o Glender e Inkscape, animação de texto 3D e outras funções mais avançadas, como fotograma-chave, criação de máscaras e composição de camadas. A meio caminho do PTV do OpenShort encontra-se o Shotcut, um programa algo mais avançado que aquele primeiro, mas não tanto quanto o segundo. É de veras estável e de todos o único disponível tanto para GNU Linux como para Mac e Windows, bem como o que mais impara interface apresenta, eventualmente estranha à primeira vista, todavia muito dinâmica. A simplicidade do Shotcut é também ela só aparente, pois durante o seu programa rapidamente se apercebe do seu potencial, o que dá de ser um projeto ainda recente, mas desenvolvido a bom ritmo, deixa de ver um futuro promissor. No fundo, o PTV é ideal para edições simples sem grandes pretensões. Faz o seu trabalho. Nada mais, nada menos. O Shotcut é uma lufada de ar fresco, uma excelente escolha intermédia com grande potencial e vasta compatibilidade de multiplataforma. O OpenShot oferece a mesma simplicidade do PTV, mas deixa espaço para se ir aprofundando os conhecimentos de edição de vídeo até um certo nível, sem que se entre na escala de complexidade do QDN Live ou do CineLerra. Os 5 programas gratuitos de edição de vídeo que acabo de mencionar, todos eles também livres e de código aberto, não são porém as únicas alternativas existentes. O Blender, por exemplo, inclui desde há algumas versões atrás o seu próprio editor de sequências de vídeo, o VSE, perfeito para a edição de fotogramas, mas não tão útil como editor de vídeo. Igualmente disponível para Linux, Windows e Mac, está o AvidMux, um editor linear de vídeo com funcionalidades de conversão audiovisual avançadas, no entanto limitado nas funções de edição. Outros interessantes projetos open source a acompanhar incluem o Lives, Flowblade, Lumiera, variante do CineLerra e o NovaCut. Por fim, gratuitos, mas não livres nem de código aberto, existem ainda o Lightworks, para o Windows e Linux, e os descontinuados Wax, para o Windows e Kino, para o Linux. A última versão do programa da EditShare, o Lightworks 11.5, foi por mim analisado no vídeo da semana passada, a que pode assistir clicando na anotação neste momento no ecrã, ou na hiperligação deixada na descrição deste vídeo. Existem hoje em dia bons programas gratuitos de edição de vídeo, sejam eles livres e de código aberto ou de proprietário, simples ou complexos, e para qualquer sistema operativo. O GNU Linux leva uma notória vantagem pela sua própria essência, mas como fui salientando, alguns projetos vêm igualmente apostando na portabilidade para o Windows, Windows e Mac, e deverão, no futuro próximo, chegar a estas plataformas. E você, qual é o seu editor de vídeo favorito? Utiliza mais do que um programa? Então faça o seu top, deixe-o nos comentários, e aproveito para sugerir ao que devo olhar num próximo vídeo. Se este vídeo lhe foi útil, considere dar-lhe um gosto, e sinta-se à vontade para o partilhar. Para mais análise de conteúdo relacionado com o mundo do open source, subscreva este canal. Até lá, obrigado por ter assistido a este vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho